Olá pessoal, hoje eu trago os top 5 dos maiores Jumbiscare, que faz até a Vandinha tremer de medo. Número 5, Tric Jumbiscare. E aí seus corno, trai que falando. Número 4, Anguírus Jumbiscare. Eu sou um calvo. Número 3, Pavão Jumbiscare. Número 2, Spinozaurus Jumbiscare. Eu quero gozar. Número 1, Shurek Jumbiscare. Número 2, Spinozaurus Jumbiscare.